Entrada em lomo, não se vê Não, não se vê Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho Este é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês A nova música e clipe Da Emilia Fiat Tini Da música La Original Vamos conferir então Antes de qualquer coisa se inscrevam no canal Curtam, compartilhem, ativem as notificações E bora reagir a este clipe Amei E essas makes, gente Eu gosto que a Tini Ela põe uma legenda No clipe e ela bota sempre .mp3, eu acho isso muito engraçado Bem anos 2000 .mp3 ali E é sempre essa vibe anos 2000, inclusive Que mp3, a gente chama O formato de áudio Mas era muito usado antes Ah, tinha o mp3 Que era uma coisinha pra gente ouvir mp3 Nossa Agora todo mundo sabe da minha idade Enfim É isso, né, gente Eu tenho 50 anos já Mas enfim, eu acho muito legal isso E a legenda Sempre tem a legenda da música ali, né A letra O que você acha que vai ser? Que vai ser muito profissional Não dá nada de conhecer Ou não pode ser Eu tô a pessoa na nossa Uma pessoa na minha Ah, 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 ah Ah, ah, ah Foi uma referência a Pabllo Vittar? Não, seria a passarela, né? Obviamente, flash, pose, a passarela Mas o som na hora ficou bem parecido com Flash, flash, pose da Pabllo Amém! Vamos lá Maravilhosa! Amei, gostei bastante Emilia Tine Laure Rinal .mp3 Gostei bastante, mas confesso Quem conhece sabe que eu sou verdadeiro sincero Falo mesmo Que eu gostei mais de Nocevê Muito melhor Nocevê Nocevê tem essa pegada Tem um pouquinho de eletrônica também Mas essa daí tem muito, né? E eu acho que Nocevê é muito mais pop Então gostei muito mais de Nocevê A melodia e tudo mais Gostei bem mais mesmo de Nocevê Mas tá maravilhosa a música Também gostei bastante Espero que vocês também tenham gostado Deixem nos comentários o que vocês acharam aí Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem as notificações Até o próximo vídeo Beijão Tchau Tchau